Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre coisas interessantes que aconteceram aqui na Noruega em 1736 e 1739. Então, gente, antes de 1736, aqui na Noruega não tinha escolas, não existia escola. Então, a partir de 1736, o rei decidiu que todos os jovens seriam obrigados a se confirmar. Se eu for explicar isso, o que é Confirmation, em português, eu acho que ficaria mais ou menos como o... Carisma, né? Aquele negócio que tem na Igreja Católica. Eu vou colocar o nome aqui. É como se fosse isso. Mas, lembrando que aqui a Igreja ainda hoje tem isso, né? Confirmation, para os jovens, quando eles fazem 15 anos, tem a Confirmation. Então, isso começou em 1736, aqui na Noruega. O rei decidiu que todos os jovens iam ter que se confirmar, fazer a Confirmation. Então, gente, a Confirmation aqui na Noruega é o seguinte. Mais ou menos um ano antes do jovem fazer 15 anos, ou seja, começa a partir dos 14 anos, eles começam, ainda hoje, agora eu estou falando de hoje, 2020, eles começam a ter umas aulas da Bíblia na Igreja, que é obrigatório. E depois dessas aulas que eles têm na Igreja, acontece a Fecha da Confirmação, que é na Igreja. Eles se vestem com as roupas brancas e tal. É um momento muito especial para os jovens, quando eles fazem 15 anos, tanto menino quanto menina. Para eles é como se fosse uma simbologia, que eles estão passando da idade infantil para a idade adulta. Que nós sabemos que não é verdade, a pessoa só fica adulto mesmo, hoje em dia, depois dos 18, depois dos mais ou menos 20 anos é que tem gente que começa a ficar adulto de verdade a partir dos 20 anos. Existem países e cada país tem sua lei. Tem países que a lei adulta se aplica aos jovens depois de 21, e a maioria é a partir dos 18 anos. Mas eu acho que é porque, como essa lei começou em 1736, naquela época bem antigamente, as pessoas ficavam adultas mais cedo. Tanto é que crianças trabalhavam na época da industrialização, tanto na Inglaterra quanto aqui também em toda a Europa, crianças trabalhavam até com menos de 9 anos de idade. Então, gente, a idade de 15 anos aqui era a idade que eles faziam essa confirmação como a simbologia que a criança estava passando da fase infantil para a idade adulta. Então, aqui eles ainda fazem uma celebração na igreja e em casa, que é quando a família toda se reúne, a mãe do jovem se veste, não só a mãe, mas qualquer pessoa que queira, né, se veste com uma bühnette, que eu já falei uma vez aqui no canal, já mostrei para vocês no vlog o que é uma bühnette. É um vestido tradicional norueguês, e o pai ou os tios da criança, os familiares, também podem ir com o traje do homem. O homem também tem um traje nacional, norueguês. Então, é comum, assim, né, a família se reúne, alguns amigos também. Principalmente é mais família, que é muito... Eles são muito focados na... Quando tem comemorações e festas, alguma coisa assim, eles são mais focados com a família. Mas isso vai de família para família, né? Tem família que eles convidam amigos próximos também. E nessa celebração que pode ser feita em casa, ou eles alugam um restaurante, ou alugam um espaço maior, é servido o jantar, o bolo, é como se fosse um casamento. É um momento muito... É uma grande... É uma festa grande. É um momento muito especial. E esse jovem recebe muitos presentes. E isso que eu falo hoje, né, nesse século. Eu não sei se era assim em 1736, se os norueguês tinham condições financeiras de estar dando muito presente na festa de confirmação dos jovens. Mas aqui, hoje em dia, né, gente, acho que a partir de 1960, que foi quando a Noruega começou a ter uma economia boa, eu acho que a partir daí eles começaram a dar... É muito presente, gente. Cada criança, cada jovem, ele recebe da família, de cada membro da família, às vezes é um cartão no valor, no mínimo, de mil crona, né, porque é normal dar um cartão ou dinheiro no valor de mil crona. Mil crona é mais ou menos 500 reais hoje em dia. Pensa, cada pessoa dá esse valor. Ou então, presentes, né, caríssimos. Às vezes é muito mais do que isso. Depende da condição da família, né. Então, os avós dão, os avós fraternos, os tios, as tias, os pais, as mães, e, né, então é como se fosse um... É o mesmo nível, assim, de um casamento, escola. E foi a partir daí também que começou a ter escola na Noruega. Foi a partir daí, de 1736, que começou. Mas a escola do início, né, dessa época, não era como hoje em dia. A escola não tinha... Geralmente, os professores eram padres. Os livros que eles usavam para as crianças aprenderem a ler era a Bíblia, era livros religiosos para a ler. O mais importante era ler. Em 1736, quando a escola começou na Noruega, não era muito importante a questão, assim, de geografia, história, matemática, não. O mais importante era ler, porque aí eles estavam se preparando para a confirmação, que ia ser quando eles completassem 15 anos. Então, assim, gente, a partir de 1739, muitos adultos começaram a ter também a vontade de aprender a ler. Não só as crianças, né? Então, outras pessoas, assim, não só crianças entre 7 e 12 anos, como eu falei, mas pessoas mais velhas também foram tendo mais e mais interesse em ler. E o tempo da escola, gente, na época, nessa época, 1739, tinha que ser, no mínimo, no mínimo, 3 anos. Só eram apenas 3 anos de escola. Não era assim como hoje em dia são 12 anos, né? Dos 5 ou 6 até os 18. Não, era apenas 3 anos. E o tempo do ano tinha que ser, no mínimo, 3 meses. Ou seja, nem era os 12 meses do ano. Tinha que ser, no mínimo, 3 meses. Acho que por causa do inverno, né? E também porque as crianças, os jovens, trabalhavam, né? Eram obrigados a trabalhar naquela época. Então, as famílias eram dependentes da ajuda financeira das crianças também. Então, por isso que eles trabalhavam menos, eles estudavam menos. O tempo mínimo era 3 anos e cada ano era, no mínimo, 3 meses. Então, ao todo, dava o quê? 9 meses de escola, né? Mais ou menos, né? Então, de 1736 a 1739, a escola era isso. Era mais focada em ler. Ler. E os livros eram o quê? Eram livros da igreja. Eram livros cristãs. Mas, assim, gente. Depois, em 1739, os pais que quisessem que os filhos aprendessem a escrever também e a fazer contas de matemática, se os pais quisessem que as crianças aprendessem a matemática, tinham que pagar uma quantidade extra para essa educação ser inclusa no plano de aula. Gente, sobre a confirmation, que eu esqueci de falar, é importante, é uma curiosidade. Talvez vocês me perguntam. Ah, Siluísa, e aí? Mas e os ateus? Aqui, o país é um país cristão protestante, né? Oficialmente, um país cristão protestante. Mas existe um número muito grande de ateus, sim. Um número muito grande que eu não sei qual agora, mas eu posso, talvez, me informar. E eu lembro que uma vez eu estava falando com uma colega de trabalho, ela é ateísta. E ela falou assim, ah, eu acho um absurdo essa cultura da confirmation. Porque, na verdade, a confirmation, a confirmação da criança, é um ato cristão, né? Que começou por causa do cristianismo. Mas até hoje, muitas famílias que ou são, ou não crêem em Deus, ou crêem assim, mas é aquela coisa bem longe, bem distante. Eles têm a confirmação. Então, hoje em dia, eu acho que é mais uma coisa tradicional do que espiritual, do que cristã. É mais uma coisa cultural, né? Porque se a gente for pra, se eu for pra uma confirmação de um jovem, aqui, por exemplo, muitas vezes você vai chegar lá na igreja, tem aquela cerimônia toda, o pastor começa a cantar alguma coisa e ninguém sabe a letra da música, fica todo mundo assim, sabe? Às vezes mexendo a boca assim, ninguém sabe, porque eles não têm o costume de ir pra igreja. Lembrando que eu não estou generalizando, estou dizendo que são todos que não têm o costume de ir pra igreja. Mas muitos deles não sabem, os pais vão com a criança só no dia da confirmação e só no casamento. Só vão três vezes no ano, né? O batismo, a confirmação e o casamento. E porque ficou assim, uma coisa muito mais cultural, culturalmente tradicional, do que religioso, de como era em 1736. Então, gente, hoje eu falo um pouco mais rápido, pra o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Ade! E aí